Oi gente, no vídeo materno de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço com relação ao colégio dos meus mais velhos. É lógico que é o colégio dos meus mais velhos, não é da bebê, porque o bebê ainda não vai pra escola. Então esse vídeo realmente tá mais focado nas mamães aí que têm filhos um pouco mais velhos já em idade escolar. E a gente criou uma rotina muito bacana e eu acho que assim que tá dando super certo. Eu vou mais ou menos explicar o porquê das coisas, né, óbvio, do porquê eu faço isso e tal, e como eu aplico. Então é mais ou menos o seguinte, eu tenho, existe na escola deles já, assim como toda escola, uma média, que é a média de cada colégio, cada colégio estipula a sua média. A média dos meus filhos, do colégio dos meus filhos é 60, então só é considerado vermelha abaixo de 60, a nota de 60. A média minha, da nossa família, que a gente estipulou uma outra média pra nossa família, e a média nossa é 85. O que que é a média de 85? Então, abaixo de 85, a gente considera como vermelha. Por que que a gente fez isso? Vou explicar mais ou menos o que acontece. O porquê que a gente exige que eles mantenham um histórico sempre com notas 85, de 85 pra cima. Não porque a gente é, sabe, enfim, militar, nem nada disso, ou nem tem intenção de ser, não é isso. Mas é que a gente, na verdade, não sabe se realmente a gente vai ficar no Brasil. Até eu tava comentando num vídeo da Thalita, que ela também tá bem confusa com relação a isso. Mas a gente não tem, ela, na verdade, eu até escrevi pra ela, que ela até tá numa situação um pouco melhor, porque ela já tem ideia da época que ela vai se mudar. Eu, no meu caso, não tenho nem ideia da época, a gente não faz a menor ideia. Se vai ser daqui a um ano, daqui a dois, a gente não faz a menor ideia, nem pra onde a gente vai. Então, o que que acontece com esse tipo de coisa? É, em outros países, vários outros países, eles, na hora de receber uma transferência, principalmente de um outro país, não é considerado só o fato que a criança passou, entendeu? A criança, ah, não, ela passou do terceiro pro quarto, beleza, tá no quarto. Não, igual aqui, né, igual aqui, simplesmente é considerado o ano que a criança tá. Então, não importa a média que ela teve no colégio anterior, importa que ela tá no terceiro ano. Então, vamos pôr ela no terceiro ano, é assim que funciona aqui no Brasil, né? Só que lá fora, eles consideram muito o histórico escolar de notas. Então, existe lá, vai, põe aí que a criança tá no terceiro, tá indo pro quarto. Então, tem lá o quarto, o quarto ano de crianças, de crianças com histórico bom. Então, que receberam, no caso, em toda a vida escolar, A, B, no máximo, um B menos. Então, eles separam numa turma. Essa turma, ela é considerada uma turma um pouco mais avançada. Então, é dada oportunidades, é dado outro estilo de aula também. A dinâmica da aula é diferente pra esse tipo de turma. Já o quarto, era o quarto ano que eu tava falando, né? Já o quarto ano da turma, que, por exemplo, tem um histórico escolar de C, D, tal, já é uma outra dinâmica. Já é separada em outro grupo, um outro tipo de quarto ano. Então, é dada outra dinâmica, outra oportunidade. A dinâmica da sala já é um pouco mais lenta que a outra, porque, né, são crianças que têm um histórico não tão bom. Então, isso já diz bastante do entendimento delas, que elas têm um pouquinho mais de dificuldade de entender, tal. Então, é dado mais lentamente, mais de outra forma, as explicações. E tem as crianças daquele ano também, que é, no caso, as crianças com mais problemas, mais dificuldades de entendimento. Que é daí, sei lá, E, F, as crianças que têm um histórico mais embaixo. E também tem uma outra dinâmica, tem outras oportunidades diferentes das outras salas. Então, assim, eles são divididos. E pra colocar a criança e estipular qual sala que a criança vai, isso lá fora, eles pegam o histórico e vem nota por nota do boletim. Então, assim, dependendo de qual nota que a criança teve, qual foi o histórico dela, é qual é a sala e oportunidade dinâmica que ela vai pegar naquele colégio, daquele país. Gente, eu vou dar um minutinho, porque eu tenho que deletar um vídeo, porque a minha câmera tá com muito pouco espaço. Eu vou deletar um vídeo que eu tinha salvo aí e já volto com vocês. Pronto. Agora eu já liberei bastante espaço. Então, eu tava falando disso. Então, como a gente não sabe pra que país a gente vai e como vai ser feito isso, eu tenho a preocupação de manter eles com uma nota boa, pra que, no caso, acima de 85, pra que, se caso a gente for se mudar pra algum outro lugar, aonde leve em consideração o histórico de nota deles, eles consigam ser inseridos numa turma bacana, numa turma que vai dar umas oportunidades legais, que vai ter uma dinâmica bacana de alunos já preparados pra aqueles desafios. Então, por isso, na verdade, que eu, aqui em casa, mantenho, faço manter um certo nível de nota e de boletim, pra que ele não caia. Então, levando isso em consideração, eu mantenho 85 como nota mínima. Se caso eles apresentarem alguma nota no boletim abaixo de 85, é considerado vermelho pra gente. Logo, eles perdem o que eles gostam de fazer, que é o hobby deles mais, né, que é o videogame. Meus filhos são uns geeks, nerds, adoram o videogame. E adoram essa coisa de tecnologia, eles são meio, assim, nerdzinhos. Então, eu realmente tiro o videogame até o próximo boletim. Então, assim, eu recebo o boletim, se estiver abaixo de 85, eles estão proibidos de... Ou ele, né, no caso, um dos dois que apresentou essas notas, tá proibido de jogar videogame até a chegada do próximo boletim, que tem que estar com tudo acima de 85, aí sim eles voltam de novo. E isso é meio triste, porque às vezes isso acontece, pode acontecer justo num intervalo onde tenha férias. Por exemplo, agora tá chegando as férias de julho, e eles estão muito preocupados com a chegada do boletim, porque se estiver abaixo de 85, alguma nota, eles acabam ficando de férias, né, em casa, sem o... sem o videogame, né, o que deve ser muito chato. Não aconteceu. Não aconteceu ainda nem uma vez deles terem abaixo de 85 e acabar perdendo o videogame justo na época de férias. Já aconteceu uma vez, mas não era em época de férias, ainda bem. E, porém, é o seguinte, não dá pra você também estabelecer esse tipo de coisa deles sem fazer a sua parte. É nisso que eu quero chegar. Tem mães, na verdade, que podem não querer estabelecer uma nota familiar, uma média familiar, porém, ainda assim, a gente não pode fugir da nossa parte no assunto de educação. Qual que é a nossa rotina aqui em casa? Eles chegam do colégio, eles estudam de tarde, né, na parte da tarde. Então, eu vou fazer a rotina a partir do momento que eles chegam no colégio. Falar pra vocês como funciona. Eles chegam às 6h30, terça e quinta, eles têm Mai Tai. Então, terça e quinta, às 6h30, eles vão direto pro Mai Tai, Mai Tai até 7h30. E, às 7h30, eles voltam, tomam banho, jantam. Quando tem prova, a gente estabelece de 3 a 4 dias de estudo. 3 a 4 dias. Então, quando tem prova marcada, eles voltam, ou seja, do Mai Tai, ou seja, dos dias que eles não têm. Depois da janta, eu faço eles estudarem até o horário de dormir. O horário de dormir deles varia, quando tem prova, 9h, no máximo, 9h e pouquinho. Porque eu realmente faço eles, depois da janta, dar uma estudada boa. Então, eles estudam bastante à noite. De manhã, eles de manhã, eles tomam café, eles acordam, tomam café e vão direto estudar de volta. Até o horário do almoço. Então, eles passam quando realmente tem prova. E, assim, eu faço a minha parte nessa hora. O que que é? Eu acompanho tudo, vejo se eles estão estudando a matéria que vai cair. Eu tenho que ver que matéria que vai cair. Tenho que olhar, analisar qual é a matéria que vai cair da prova. Eu dou uma olhada, separo a parte que eles têm que estudar e tomo deles. no caso, a lição. Se for matemática, é um pouco mais complicado para mim, porque matemática eu tenho que bolar. Eu faço daí, eu pego aí dois papéis e bolo daí os problemas que vão cair. Vejo o exemplo dos problemas que vão cair, das contas que vão cair. E daí, num papel à parte, eu faço, tipo, cinco folhas de continha, de problemas, tudo para eles resolverem. Aí, revejo, vejo, olho, beleza? Deu mais continha. Então, eu tomo o meu tempo, quando é matemática é um pouco mais complicado, eu tomo o meu tempo para isso e dou, faço, eu daí, vários exercícios para que eles, para que eles testem, no caso. Então, isso são de três a quatro, dependendo da prova. Então, de três a quatro dias, eu faço isso todo dia e eles geralmente estudam duas vezes, de noite e de manhã até a hora do almoço. quando é um dia normal sem prova, eu procuro, a parte de noite eles não têm, daí eles jantam e vão direto dormir. Aí, de noite, como não tem prova, então, de noite, eles não estão, há necessidade deles passarem aí meia hora, quarenta minutos estudando. Então, eles não têm isso, porém, no outro dia, eles tomam um café e vão direto fazer a lição. Todo dia tem lição de casa, tendo ou não tendo prova nessa escola, todo dia tem lição de casa e eu avalio, eu vejo, procuro sempre estar do lado, porque eu preciso perceber antes que chegue uma prova, antes que chegue uma avaliação daquilo, eu preciso perceber se eles têm alguma dificuldade. Então, eu toda hora, estou do lado, durante ali a manhã, estou fazendo almoço, óbvio, estou ali ajeitando a cozinha, mas eles estão ali na cozinha mesmo comigo e eu procuro estar sempre prestando atenção no que eles estão fazendo, na matéria que eles estão lendo, porque eu preciso detectar qualquer dificuldadezinha. Então, quando eu vejo que há alguma dificuldade de entendimento em alguma coisa, lá vou eu, escrevo para a professora, olha, professora, preciso que você reveja tal matéria, preciso que você, porque eu estou vendo que ele está com alguma dificuldade. então, eu procuro sempre não esperar as provas para sanar alguma dificuldade dele. O ideal também, quando, o fato de eu estabelecer quatro dias antes de estudo também ajuda, porque eu já, nos estudos, eu vejo se ele tem alguma dificuldade de entendimento em alguma coisa. Então, já no quarto dia, já no primeiro dia de estudo deles, que é quatro dias antes da prova, eu já dou uma revisada e eu fico analisando e vendo as respostas, da maneira que ele está me respondendo aquilo, eu já percebo se ele está com alguma dificuldade em alguma coisa ou não, em algum assunto ou não. E já quatro dias antes da prova, isso eu já mando um bilhete para a professora, olha, professora, vai ter prova daqui a quatro dias e eu estou sentindo que o Nicolas ou estou sentindo que o Thomas está com dificuldade nessa questão. Por favor, peço sua ajuda para que esclareça para que ele faça uma boa prova. E toma, e eu vejo, tipo, não é que eu mando o bilhete e esqueço. Eu, no outro dia, daí quando vem, ele volta da sala, da escola, eu falo, a professora te explicou isso? Ah, não, não teve tempo. Beleza, aí lá vou eu de novo escrever, professora, não sei se a senhora viu a minha nota anterior, mas eu preciso que a senhora explique para ele antes da prova para que não aconteça nada para que na prova ele não é. Então, por gentileza, então já aconteceu de eu ter que escrever umas três vezes para que a professora realmente voltasse esse assunto, porque é muito fácil elas continuarem, elas têm um itinerário, então elas continuam. Só que também a obrigação delas, se caso o aluno se perdeu em algum momento, também é obrigação delas botar o aluno de volta no trilho. Então, porém, é mais fácil elas continuarem. Então, de qualquer maneira, eu puxo a professora e falo, olha, por gentileza, a senhora para cinco minutos aí do seu itinerário e volta aqui porque o meu filho não entendeu essa parte. Já aconteceu umas duas vezes com o Nicolas com relação a alguma coisa de matemática que ele não tinha entendido e ela continuou e ia cair na prova. Então, puxei, aí ela falou, não, retomou. Aí eu perguntei, retomou agora? Soube, sabe? Já sim. A professora hoje fez, ah, então beleza, então vamos continuar. Então, assim, é um trabalho realmente diário, gente, diário. É, toma muito tempo, eu particularmente, eu quando falo para algumas mães que eu amo as férias é realmente porque eu tomo, eu amo as férias, porque eu não, esse trabalho, por exemplo, eu não tenho o que fazer. Então, primeiro porque eu amo a presença dos meus filhos diariamente sem, sem ir para lugar nenhum. Então, eles aqui me ajudam, adoram, sabe? Não tenho problema com relação a eles dentro de casa. E segundo que eu não tenho que ficar todo dia nisso. É estressante para mim, é chato, sabe? Mas, é o meu trabalho. Eu tenho que estar ali, eu tenho que perceber e eu preciso ajudar eles a manter. Não é só estipular, olha, eu quero 85 e ponto final. Eu preciso dar todo o alicerce para que eles consigam a nota que eu estou pedindo deles e para que eles mantenham o boletim no que eu estou pedindo, que é acima de 85. E isso é um trabalho diário, foi o que eu falei. É complicado? É, porque pega justo na parte da manhã que eu mais estou corrida, que é a parte da manhã que eu estou limpando a cozinha e estou fazendo o almoço para que eles não percam o horário da van, porque agora vem a van pegar eles para levar para o colégio. Então, eu preciso estar, é tudo cronometrado de manhã, então eu preciso estar certinho e servir justamente o almoço no horário certo para que eles não percam a van. E tudo isso ainda é com esse trabalho de estudo deles, né? Então, eu tenho que estar fazendo a janta e estar mantendo eles ali e percebendo. Então, assim, é complicado, é, mas eu acho que é o nosso papel, entendeu? É cada fase, a criança precisa de uma atenção diferente. A Elisa precisa de outro tipo de atenção, obviamente, e eles precisam de um outro tipo de atenção, que é essa. E não adianta a gente exigir deles certo tipo de coisa se a gente não tem a menor ideia nem de que matéria que eles estão, entendeu? Que assunto que eles estão vendo. Eu, sinceramente, daí não adianta nada. Se a gente não faz o nosso papel, não adianta a professora tentar fazer o dela e ele tentar fazer o dele. É um caminho, são três pessoas envolvidas aí para a educação do seu filho. Você, a professora e ele. E os três têm que fazer. E você está ali para puxar a professora para perceber se ela está fazendo o papel dela ou não e você está ali para fazer o teu papel também, que é muito importante. E exigir o papel dele daí. E é isso, gente. Queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa rotina de estudos aí, como está sendo. Eu, graças a Deus, estou tendo um retorno muito bom deles e justamente porque eu realmente pego, né? Não sou, né? Então, eu acho que o retorno deles é justamente por causa do trabalho que eu faço, por causa do trabalho que a professora faz, que graças a Deus tem ótimas professoras. e eu puxo. E é isso aí. Enfim, gente, eu queria só então falar isso, um pouquinho disso sobre os estudos. Justamente agora que está chegando aí as férias, então está chegando a época de boletim, de tal. No caso dos meus filhos, é trimestre, né? Esse colégio deles é trimestral, não é bimestral, a chegada do boletim. Então, é uma outra dinâmica, esse colégio que eles se mudaram, né? Que eles foram para um outro colégio esse ano, é bem mais rígido do que o colégio anterior e eu estou fazendo com que eles sigam o ritmo e está sendo muito ótimo. Eu estou sentindo que é bem mais rígido do que o anterior e eu estou muito feliz por isso, porque eu acho que é um desafio para eles e é um desafio para mim também manter tudo no lugar, mas graças a Deus está ótimo e eles estão saindo muito bem. E, enfim, é isso, qualquer pergunta, qualquer coisa com relação a isso, a trabalhos, trabalhos também, eu estou sempre do lado, estou sempre tendo que ajudar, puxo o pai também, que às vezes o pai é óbvio está em casa, gosta de descansar, tal, mas eu sempre puxo para que ele faça uma dobradura ou outra de algum trabalho que eles tenham que fazer. Mas é isso e a família toda, eu acho que tem que se envolver e não adianta, gente, não tem como fugir, a gente tem que se envolver e tem que puxar e é o que a gente vai fazer agora que vai ensinar eles a como levar o colégio que é o que vai ditar a maneira que eles vão levar o colégio amanhã. Então, o que você faz hoje, a maneira que você puxa eles e a seriedade que você coloca na vida deles, o colégio, que amanhã é a seriedade que eles vão levar. Então, é um trabalho diário, eles têm que saber o trabalho deles, é o trabalho deles, a gente trabalha, a gente tem chefe, eles têm o trabalho deles que é garantir uma boa nota e que é estudar. E é isso que a gente tem que pôr para eles para que amanhã eles não precisem, na verdade, isso seja uma coisa automática, eles não precisem a gente estar ali do lado, seja uma coisa automática, uma coisa que eles sempre fizeram, que é estudar diariamente. Então, é a gente que vai plantar. Então, lá na frente não adianta você falar ai, meu filho nunca pega, só pega na hora da prova, bom, minha filha? E antes, você fazia ele pegar diariamente? Ele é acostumado desde sempre a pegar diariamente o caderno? Ou você nunca exigiu isso dele e agora que ele está com, enfim, na oitava série que você está reclamando? Entende? Então, não adianta nada a gente não plantar agora essa seriedade e querer daí colher a seriedade mais tarde que ele não vai colher. Entende? Então é isso, gente, o vídeo está ficando gigantesco, desculpa, uma ótima semana para vocês e beijo. Até o próximo vídeo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.